O mês de agosto traz a prevenção da violência contra a mulher e o CRAS, junto a SEMAS e a CRES, realizaram nesta data palestras voltadas para a população feminina da cidade. Ano passado a gente fez, executamos aqui no nosso prédio também hoje é esse segundo momento que a gente está fazendo e o impacto, como que a gente trouxe esse projeto o CRAS recebe muitos encaminhamentos do Ministério Público da DEAN, do Cartório, encaminhando essas mulheres para a gente essas vítimas, na verdade, né? E daí a gente tem que fazer visitas para essas mulheres então hoje foi feito o convite para essas mulheres estarem aqui com a gente e junto falar um pouquinho a Mônica vai fazer esse primeiro momento, esse momento ali também falando um pouco sobre educação financeira eu vou estar trazendo mais os aspectos psicológicos por quê? Porque essa mulher é muito acometida esse homem, ele fala para ela muitas das vezes ele ameaça, ele afronta, ele insulta essa mulher colocando palavras de baixo calão mesmo você não pode, você não é capaz, você não consegue você é feia, você é aquilo e essa mulher muitas das vezes ela não consegue sair de dentro dessa cápsula que a gente fala que é imposta, é como se ela acreditasse naquilo aquilo vira verdade e ela fica submissa a esse tipo de lar esse lar ofensivo esse lar de um marido que bate mas a gente vai passar um vídeo daqui a pouco que demonstra isso então como que começa e no final hoje recebi flores porque no final ele sempre vem com bombom ele sempre vem com uma balinha ele sempre vem com uma roupa nova então ele vai te presentear porque ele quer voltar para dentro de casa então essa realidade que a gente vivencia todos os dias nas famílias dentro de casa, nos lares as mulheres com medo essas mulheres mudam de cidade muitas das vezes as vezes a gente vai atrás dessas vítimas que foram encaminhadas e elas já mudaram de cidade então para você ver as vezes elas deixam uma vida aqui e tem que se mudar para outra cidade com medo com medo das ofensas com medo de acontecer alguma coisa então esse projeto é para ajudar essas mulheres incentivar e dar voz a elas para que elas consigam entender a necessidade a Erivalda também vai estar falando sobre os nossos programas que ajudam essas mulheres quando elas saem desse lar muitas dizem assim mas eu não tenho como me sustentar ele era o único provedor então a preocupação do CRAS das SEMAS do CREAS uma rede é isso é fazer essas mulheres ter uma estabilidade ali por um tempo e fazer ela não voltar para esse lar onde ela só apanhava muitas das vezes o Agosto Lilás é o mês de combate e prevenção da violência contra a mulher os dados mostram que nos seis primeiros meses no nosso país mais de 50 mil mulheres já foram agredidas o número de mulheres mortas por dia chega a três sendo que a cada sete horas uma mulher perde a vida vítima de feminicídio educação financeira também foi um dos temas abordados no evento muitas mulheres elas permanecem em relacionamentos abusivos porque elas não compreendem elas ainda não sabem que são capazes de gerir as próprias finanças são capazes de gerir a própria renda de fato de gerar renda e com isso elas ficam presas a relacionamentos abusivos nós sabemos que são vários fatores que levam ao cometimento dessa violência contra a mulher mas a educação financeira ela é algo que ela traz uma independência uma valorização da mulher onde ela entende que ela é capaz sim de cuidar de si de cuidar dos seus filhos e sair de um relacionamento em que está ferindo ela moralmente ferindo o patrimônio dela porque a gente vai falar hoje aqui também um pouco da violência patrimonial porque não é só a violência física tem a violência moral que essa ela machuca muito mais até leva a mulher às vezes a tirar a própria vida por se sentir incapaz por essas repetições porque a gente sabe que a violência doméstica ela não começa do dia para a noite são pequenos atos que vão ali machucando a mulher ao ponto realmente dela vivenciar esse ciclo o programa mulher protegida foi apresentado na ocasião muitas mulheres não tinham conhecimento do programa que auxilia na renda familiar todo mundo conhece o antigo Bolsa Família que eles falam que hoje em dia é do auxílio e aí a gente está colocando hoje para vocês a mulher protegida esse mulher protegida ele foi um programa ele criado para que sejam para aquelas mulheres vítimas de violência que eles estão com a medida protetiva ativa muitas delas tem medo de denunciar ou até mesmo de sair do lá porque o homem é o único provedor e aí o governo foi e criou o programa mulher protegida ele é feito através do CRES toda a triagem toda a documentação necessária todos os critérios é feito através do CRES que é o centro de referência especializada de assistência social aqui do nosso município e aí essa mulher selecionada que atendeu todos esses critérios ela passa a receber o valor de 400 reais mensais pelo período de seis meses que é o período da medida protetiva vigente então essa mulher além de receber o Bolsa Família ela também recebe o Mulher Protegida é isso? isso mesmo não necessariamente nessa ordem nem cada programa ela tem o seu critério mas geralmente assim um benefício não exclui o outro não